Já estamos aí online ou não? Ora, parece que sim. Ainda não entrou aqui. Estamos em live. Ora, boa tarde a quem já nos está a ver desse lado. Vamos aguardar aqui o pessoal dentro. Deixa-me partilhar aqui também. Ok, já está partilhado, amiga. Olá. E que tal o tempinho por aí? Oh, aqui está meio escuro. Pois, aqui está. Hoje vem muito calor, aquela calorava fase. Parece que vem tipo goada a fazer. Eu acho que isto está para vir. Não está a aparecer aqui no Facebook. Ainda não está? A imagem. Ah, mas já tem aqui o pessoal a dizer que já está. Já temos aqui o pessoal a ver. Portanto, pessoal, boa tarde. Antes de mais, vamos iniciar então o nosso... Estamos a iniciar o nosso direto. Não se esqueçam de partilhar, comentar. Porque quanto mais comentarem, mais interação queremos com vocês. É esse o sentido do direto, em estar em contato com vocês. Por isso, sintam-se à vontade. Isto fica tudo em família. Boa. Sabe que eu também sou silva, Tiago? Feliz? Eu também sou silva. Confere, já sabia. Já sabia. Estamos em família. Fica tudo em família, não se fere nada. Ora. E a gaita está afinada, João? Estou afinadinho, bem tarde. Estas não apanham o vírus, ao bom. Ao menos. E não apanhamos nós também. Estão aqui a entrar. Agora, precisamos das opiniões do pessoal que nos vê de casa. Como é que está a nível de audição? Se nos ouvem bem? Se está com incorrupções? Se está tudo nos conformes? Ora. E vou também partilhar aqui o direto com a nossa gente. Estamos em live. 94 pessoas. Boa tarde. A quem está a ver aí em casa. Vou então partilhar aqui na página. Já conseguiste partilhar, Tiago? Já, já. Aqui a malta já está a ver. Ora, vamos lá, gente. Vamos comentar. Já temos aqui uns comentarizinhos. Tantos como... Um pouco de eco no teu, diz o Manuel Araújo. Eco, eco, eco. Eco na voz. A ver. Se calhar temos de... Tens de... Se calhar por uns fones. De nós por uns fones. Eu tenho. Eu tenho fones. Ah, então pronto. Se calhar é o meu. Mas pronto. Como é que o nosso fone não tem microfone. Ou seja, o microfone é o do PC, se calhar. Ok. Ora, diz o Francisco Almeida. O tocador de Concepina. Sabes quem é? Não sabes se há. Tem, tem, tem. O nosso amigo de estrada. Disse para não te esquecer de tocar o vai de roda. O vai de roda? Vai, vai. Vai de roda, Francisco. Vai de roda, tu. É caso para dizer. Vai para Chico. Encosta-te à parede, oh Chico. Ora, comentários aqui desta gente boa. Maravilha. Bem, pessoal. Estamos a aguardar aqui entre mais pessoas. Já temos muita gente em direto a ver conosco. Vão nos deixando mensagens. Não se esqueçam de compartilhar muito. E quando chegar a um X, nós vamos começar a desgarrada. Tiago, qual é o número? Deita lá para cima. Quando chegamos a tanta. Não, é qualquer ponto. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Já temos 120. Se estas 120 pessoas partilharem, temos 350. Por isso, já temos 300. Por isso, vamos lá. Temos 8 partilhas. Temos 8 partilhas. Estão cá a partilhar. Nunca é demais. Nunca são demais as partilhas. Está saindo e comeu tudo isso. Comeu tudo isso. A ver do Rui Vais para Malicão. Patrícia Figueiredo. Bem perto. Passo. Curso de passo que ninguém paga. Cuidado. Se ainda não conheces muito bem os verbos aqui, pois não, Tiago? Não, não. Grande abraço para o coração minhoso. Quando chegar às 300... Quando chegar às 300... Às 300 as pessoas a verem direto, nós entramos na desgarrada. Temos aqui o meu cunhado José Cortinhas a mandar essa dica. Por isso, tenho que seguir. Porque ele também é um dos meus atos direitos. E também tem voto na matéria. Para o José Cortinhas. Um abraço para ele, pá. Um abraço, né? Um abraço, José. Diz o Tiago. Diz o Francisco. Força nisso. Já perdi o comentário. Faço muito pressa. Boa tarde, amiga. Apeta com ele. Diz o Tony Pinto que é da Inglaterra. É Madeirense, mas está em Inglaterra. Tiago, não és grande. És enorme. Grande abraço, meu amigo. És enorme, Tiago, é? Com fé. Abraços para a Suíça. Vemos o Júlio Lobo. Vamos lá, padista. Diz o Leonel Felizberto. Falta de saber quem é o padista. Padista era um cão que caminhava a pinha. Por isso espero. Padista é uma alcunha que eu tenho para uma malta amiga. Ah, é? Chama-me fadista, sim. Algum pessoal da Cvilhã chama-me fadista. Muito bem. Muito bem. Reijinhos de Bordeus. Comigo, Mito Gonçalves. Um abraço para Bordeus. Os nossos imigrantes, onde é que andam? Estou cá a comentar aqui. Quero ver onde nos veem. E também já és quase imigrante. Estou piado aí do centro. Aproveito também, Liliana, para pedir desculpa ao pessoal que estava a aguardar, que eu comecei a receber algumas mensagens. Porque tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas está resolvido. Penso que já estamos resolvidos nesse assunto. Não se estava ouvindo bem, para podermos chegar até vocês com alguma qualidade e para nos poderem perceber bem. Nem mais. Abraço do Alentejo, diz-nos o André Lopes. Um abraço. Foi o meu nome direto, também foi mais ou menos a Nova Alentejama. Também demorou um bocadinho para chegar. Mas chegou. O André está a tocar concertina. Muito bem, André. Força. Ali, Pio Manuel dos Santos. Muita saúde para a Suíça. Um abraço para a Suíça. Diz a Patrícia Figueiredo que eu estive o ano passado em Rivares. É verdade. Foi uma festa inteira. Este ano geralmente não se vai tão alegre quanto o ano passado, infelizmente. Olha uma soriana aqui, Sílvia Costa. Uma menina soriana, Sílvia Costa. Vê-nos 12 horas. Já estamos quase nos 200. Quase nos 200. Temos de chegar aos 200. Por isso não custa nada. Se não a gente patear, chegaremos mais depressa. Por isso, vamos lá. Pode ser isso. Força na gaita, diz o Ezequiel Ias. Rapazes, gaitas afinadas. Esse homem é o meu empresário. Esse é o meu empresário. Vamos, uma linda desgarrada. Liliana, tens de apertar com ele. Abraço aqui de Soajo. Soajo, cerqueira. E ele também vai apertar um bocadinho, mas é com a gaita. A gaita é a concertina, a sanfona. Quem nos conhece já sabe perfeitamente que a gaita é a sanfona da concertina. Querem tocar aí uma, rapazinha? Rapazes, enquanto não entramos na desgarrada, a ver se as concertinas estão afinadas de uma para a outra. O que é que vocês dizem, pessoal? Vai uma modinha? Aqui dos rapazes. Vamos ver se dá para tocar aí, Jonas, no tempo, se não atrás. O que é que vocês dizem? Vamos ver se dá para tocar. Obrigada. 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 Não consegues arranjar uns pônus, Tiago? Sim, vou tentar arranjar ali. O que está a chegar de tarde a informação. Se nós tivéssemos a trabalhar com pônus é mais fácil. Eu vou buscá-los. Esse pônus está desgarrada. Eu vou aqui tentando dar atenção para quem está a ver e ouvir. Catarina Pires, a cantadeira, filha do Luzano. Como vai essa vida, Catarina? Vêm aí no restaurante aberto ou fecharam por causa do Covid? Johnny Rodrigues, um abraço para o Tiago. Ora, e os nossos imigrantes, por onde andam? Já estamos com fones. Pronto, assim é melhor que a gente não atrasa. Para nós os dois. Não atrasa o tal. Estamos aqui, estamos com fones. E até tê-los melhor agora. Maravilha. Pronto. Pessoal, falta pouquinho para entrarmos em alguma desgarrada. Tiago, está de apto? Preparado? Já nasceu? Sim, sim. Com fé. Com fé. Diz a Mãe Tina, força filhotes. Obrigada. Margarida de trabalho. Beijinho, Mãe Tina. Mãe Tina. Ora, pessoal, se calhar vamos entrar então com uma desgarrada. Como dizem? Maria Faria mandou o Galinhas. A gripe das aves já passou, é o que vale. Deus está mal. Já estivemos no seu aniversário, é verdade. Beijinho, grande Tiago desde a Suíça. Pois sei. Santos Miguel. Um abraço para o Santos Miguel, que tem o nome de Santos Bar. Este ano está para os outros parceiros, mas estamos na luta. Joaquim da Silva, nosso amigo que nos veio da América, que é de Leiria. Fátima. Um abraço, Joaquim. Um abraço, seu Joaquim. Ora. Está quase a chegar aos 300. Quantos faltam? Faltam 4. Por isso, pessoal, partilhem que estamos quase, quase, quase na desgarrada. Ora, começas tu ou começo eu? Primeiro as senhoras. Sim, senhor. Muito obrigada. Pessoal, agora nos comentários agradeço que deixem algumas graças, algumas brincadeiras. que é para nós conseguirmos interagir com vocês, respondendo aos vossos comentários. Digam-nos bem o que tem efeito. E nós vamos tentar brincar um com o outro e com vocês que nos veem em casa. O Bruno Antunes disse boa noite, Tiago Silva, de Janeiro de Cima. Janeiro de Cima, sim. Boa terra, gente boa. Maravilha. Muito bem. Ali perto. Ora, vamos a cantar nisso. É perto da Moreira, onde nós estivemos a cantar. Ah, muito bem. Olha, esta ano estava para fazer o tempo para falar novamente. Não sei como é que vai ser, sendo que isto do Covid não está a privar. Vamos ver. Vamos aguardar. E como é que tem estado para ti, Tiago? Se tens muita coisa cancelada, viada? Algumas, mas também estou a avisar as pessoas para terem algumas pressas e vamos aguardar para ver qual é as próximas previsões. Pá, porque certamente depois desta tempestade virá a abenância e as pessoas vão... O pessoal vai precisar de alegria, não é? Vai precisar de alegria e de festa e de dançar. Temos presentas e uma pessoa vem direto, por isso temos que cumprir com a nossa promessa e entrar com a desgarrada. Vamos lá. Vamos começar com a cantar. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Temos o corpo divertido. Entrando assim sem vai dar-lhe. Para nos ver e nos abrir. A Marisola está a dizer, a Marisola está a dizer, que assim até já me espanta. Não te esqueças do alvarinho, que vou pustar pela garganta. Que diz que o vinho é bom, que aqui não ponho a manta. Por acaso também gosto bem, não como a casca da noz. Vai ser o brinde que vamos fazer, que nos fará a vencer a vós. Boa tarde a toda a gente, boa tarde a toda a gente, que agora nos estão a ver. E amigos, fiquem em casa, é o melhor que podem fazer. Aguentando a quarentena, procura ouvir nos vencer. E tu, amiga Liliana, espero que estejas bem. Eu sei que tu estás em casa, e amiga, fazes muito bem. Aproveitando a família, que é o melhor que a vida tem. E agora para o teu irmão, amigo, vou te explicar. Puxar e pôr essa gaita, que é para te ouvir tocar. Com jeitinho vou entrar, com jeitinho vou entrar. Com jeitinho vou entrar, com jeitinho vou entrar. Agradecer-me pela palavra Agradecer-me Assim que está E já vi que estás A tossir Já vi que estás a tossir Não é falta de um copinho Como dizia Mar e sol Tens que beber alvarinho Se não tiveres alvarinho Pode ser Mesmo um tinto Pois assim canto eu daqui E vou dizer o que sinto E obrigado a toda a gente Já te vou então dizer Que estão espalhadas Pelo mundo E que agora nos estão a ver Obrigado Oh minha gente Vou-vos dizer o meu truque Pois é a nossa desgarrada Em direto no Facebook Até ajeitei o meu truque Até ajeitei o meu truque É verdade E desentendere Para quem nos está em casa Nesta linda tarde Certo Um copinho Vou beber Um copinho Vou beber Que não tias A minha voz O porque eu vos vou dizer Nesta arte A cantar Passei o meu truque Passei a idade Dos dias Passei a idade Dos dias Passei a idade Para que não se veja Trata Se não absorva as Concepinas E não há Pular Carumã E é um Lado Tu é amar E não terás Leite do povo Boa Vou-te dizer Só mais uma Vou-te dizer Só mais uma E vou-te dizer Liliana Que eu estou A tocar na gaita E eu não vou Para a cama E eu vou-te Explicar Agora E eu gosto Desta cena Já que em relação À duvida Também estás De quarentena Olha que tu bebes água Assim não te vais safar Bebe antes um copo de vinho Para a garganta afinar Agora estiveste a falar Bem estiveste a falar Que de ti eu não faço brosa Por isso é que tu falha a garganta Porque a água não consegue a brosa Tenho cabra e jardim igual Tenho cabra e jardim igual O rei está no seu tempo Mas as câmeras estão ligadas Tenho lugar de tempo A juventude está a viar A juventude está a viar E os momentos já cruciais E quem muito vinho me vier Acabo na escola do país E aqui não bebo demais E aqui não bebo demais E digo a toda a gente Só para estagar as cordas vocais De Liane só se for água ardente Eu bebo muito vinho tinto Amiga para ficar bem quente E agora vou-te dizer Que olha a testa ajeitosa Para quem não conhece a Lili Ela é a pantera cor de rosa Olhei bem para o lincinho dela E amiga vou-te explicar Esse lincinho à garganta Para ela não desafinar Para frio não apanhar Para frio não apanhar A cantar não falta a postura Às vezes só de pausar a corda rosa Só uma mulher da irmã dura Mas às vezes só de pausar o negro negra Um tubo que morreu abaixo da cintura Já começou a cura Já entramos na loucura Nada deixamos a mar e ovo Para alegrar o nosso povo De tristeza estar o mundo saiu Canta, canta, canta do ar Que nas cantigas não és novo O povo quer seguir o povo Para nos alegrar, nosso povo Isso para mim não é novo Isso para mim não é novo E seja o que Deus quiser Que agora sou eu Liliana Que vou pedir à minha mulher Para ir ali à cozinha E vou dizê-lo devagarinho Ouve lá tu a sua ritinha Trá-me lá um copinho de vinho Para afinar a garganta Para afinar a garganta Já só lá vai com o copinho Que a Liliana é perigosa Porque ela é das terras do meio Falaste sem querer sopinho Falaste sem querer sopinho Que o meu cantar é atrevido Já lhe chamaste de perigosa Que o teu cantar é atrevido Não sabias ficas a saber Do meu pai é atrevido Temos aqui um amigo a dizer Temos aqui um amigo a dizer Que já puxo com a minha voz Que temos tanto saber Parece que temos livros atrás de nós Por acaso não é o caso A cantar já é o de prisão Meu amigo não temos livros Isto é tudo o mundo A minha voz Beijinhos, fala por aí Dá-lhe para sempre Estão a ver os livros Estão a ver os livros Nesta linda aventura Nós gostamos de ler Ficar inscrita com a literatura Mas ainda vos digo mais outra E a cantar este fadinho Que eu já estou a ficar rouco Que ainda não veio o copo Ela não me percebeu E eu estou a cantar o fado É que ela foi buscar vinho Oh Lilia, no supermercado Ainda te conto mais outra E amigo, peço atenção Ainda vos digo mais outra E amigos, prestem atenção Se saírem de casa Não se esqueçam de lavar as mãos Trazes com a inuação Trazes com a inuação Já fiz a comunhão solene Mas lavar as mãos com frequência É uma questão de higiene É uma questão de higiene E diz que vivo o competente Que não devia ser só agora É um amigo que devia ser sempre E diz que não sou inocente É verdade, os cantar são atendidos Temos tanta gente Até nos vem dos estados dominos Peguem para fazer uma conta Olha o vinho E não se caso eu mágoa Diz o António e o Elias Que é o sol e a tua água Isso a mim não é de causa d'água Na língua vou deitar pimenta A tua mulher não te traz o vinho Mas não corbeis a pano na polaventa Essa é comigo a reventa Essa é comigo a reventa Já te vou então explicar Que a força na ferramenta Felizmente não está a faltar Ainda te digo Liliana Nesta linda desgarrada Eu já tenho dois em casa A minha prova já está a dar Ainda te vou dizer outra E canto a tempo inteiro Se a minha mulher quisesse Liliana e ao terceiro Não serão filhos no carteiro Não serão filhos no carteiro Nós sabemos também, só mais Se calhar nos anos de água Mas só se disto passejar de um papéis Nós somos daqueles fiéis Somos daqueles fiéis Que ninguém me diga o contrário Já me pusei um engraçado Um engraçado comentário Já me pusei uma ideia Nesta arte de cantar Vai bebendo o brilhinho Para te as forças no cantar A tua mulher está a escutar Vou cantar bem certinho Dizes que se calhar não quero um sonho Eu vou mais devagarinho Eu vou mais devagarinho Senão a coisa arrebenta Eu tenho que ir com calma Por causa da ferramenta Como sabes, oh Liliana Eu vou-te dizer esta cena Não podemos ir com muita força Porque estamos de cor e ver E estamos aqui em casa Um abraço da Cristina Está muito bem É que é aqui nossa casa Também há muito o que fazer também Além de beber um bebê Saúde da gente também Olá! Diz-nos o Bruno Santos Que nós estávamos bem Diz-nos o Bruno Santos Não brinco a goleitar pimenta E vou fazendo os meus cantos Diz que é da Terninha do Péco E aqui eu vou brincar Diz que é da Vila do Péco Que a pau nunca ia de chegar Eu tenho uma ideia no ar Que nas cantidades eu não sou nobre Não vais com o coração da quarentena Que nas cantidades eu não sou nobre Porque segundo aquilo que sai O teu pé não sai O teu pé não sai O meu bicho Sou primo do Zé nobre Sou primo do Zé nobre E agora também cá estou Ouve lá tu Liliana Sou neto do meu avô Mas olha que é a tua prima Ontem à noite não se queixou Não se queixou Ainda te vou dizer mais outra E presta bem atenção Que a linda Vila do Ferro Viva todos os que lá estão Para tu ficares a saber E eu também sou bom vivante É uma linda aldeia Lá para os lados da Clubilha Ainda te digo mais outra E seja o que a gente quer É a linda terra do ferro É a terra da minha mulher Vai-se lá, já vai-se lá É um ramo de banca É um ramo de banca Que na canta ninguém me negra Dizem que eu pego a corrente Onde o senhor Cacilho Ouvir o João Coelho Tem de ser a loja de bala Tem de ser a loja de bala A ninguém roube loucura Estás a escovar as mulheres A ver se logo te dá mais amor Eu não te falo loucura Que por ti tenho jeitinho Meu amigo foi na perrela Vai-se nadando com barinho E agora fala no sério A canta não confundo É a mulher da tua vida Que te deu o melhor deste mundo E essa palavra profundo É um amor bem profundo Vou-te dizer nesta cena Que aguentamos-nos ao outro Oh Liliana na quarentena Por isso escuta bem Vou cantar com sentimento Aguentamos esta quarentena Aguentamos o nosso casamento Mas te vou dizer outra E amiga não percas a esperança É que nós temos grandes pilares Temos em casa duas crianças Que são as vossas alianças Que são as nossas ambianças Que antigas hoje trazemos As queridas crianças O melhor que na vida temos Eu tenho uma opinião Que entro assim sem vaidade São muito melhores que os adultos Que na cabeça não têm nem maldade São sigelos com sinceridade E entro assim de repente E que já fiz um mito Olha que criança não tente Eu não vou comentar Isso é do meu grado Já tem um mito 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 E tal vai E pra ir Já tem um mito E tal vai Essas palavras tão belas Também quero deixar um abraço Para a minha terra que é dormela E ainda vou deixar mais um E a cantar a tempo inteiro Também deixo para os imigrantes Que estão a trabalhar no estrangeiro Aqueles também estão a sofrer E amigos já estão lembrados Aqueles também estão a sofrer Hoje estão longe de casa Agora é Meu coração é a lembrança Meu coração é a lembrança A minha grava de louvor Para o estrangeiro Em busca de vida o melhor Em busca de vida o melhor E não lhe dei a mar E me desculpe com isto tudo Vem passar uma páscoa cá Tem muita gente do lado do lado E hoje ajeito o repus Um beijinho de mim para a creia Que Jesus morreu na cruz Um abraço também e um beijo Para o meu amigo luz Que me deu um beijo de Jesus Que não mudou ao engano Também faz parte da minha equipa Um abraço, Patrícia Filano E a cantar todo o ano E a cantar todo o ano Eu sei que tu és capaz Também deixo um grande abraço Ao nosso amigo João Tomás Que sabe tratar a concertina Só ele que sabe é capaz É verdade E agora para toda a gente E amiga vou-te dizer Que estar a cantar desta forma Também para mim é um prazer Mas eu agora quero agradecer E deixo essa conversa para depois Também quero deixar um abraço Para a malta lá dos P2 Vamos a terra de dois Vamos a terra de dois E desta forma ali em graças Um melhor vai vir o dois Um beijinho e um antorio passas Para todos os que estão a ver Esta vez da rola a cantar Não se esqueçam Hoje é de bola E um vídeo partilhar Mais uma dica vou deixar Não há futebol nem clube Não se esqueçam de nos visitar No nosso Youtube Aqui eu volto ao curar Que hoje é jeito de tus Um beijinho e João Tomás Que não andas ao ar Tu é um grande toque a glória Toca a concertina por tu Não sou primo do Gabiru Não sou primo do Gabiru E amiga canta cantiguinha Diz-me lá tu Liliana Onde é que está a tua aguinha E está aí o teu pão E amigo vou-te dizer Vai buscar um copo de vinho Que é para tu ir-me a beber E agora vou-vos dizer E agora vou-vos dizer Que isto não é nenhum truque Agradeço a todos que nos veem Meus amigos no Facebook Para isto até ajeitamos o que Para isto até ajeitamos o que Que não me vejo na rola de jeito Que até ajeitamos o que De certa forma parece bem Diz-me aqui no mundo sabe Que no cantar é bem certo Que já te vou cantar no telhado O meu cantar é completo Com o cabinho de jeito Então lá vou levar um concerto Olha aí em cima no telhado Que aqui não sou mulher pública Até ajeitamos o que é E o povo quer a música E o povo quer a música Este momento bem passado Tu falaste muito bem Ai lá na terra do telhado Olha que eu estive lá a cantar Liliana o ano passado Ainda te vou dizer mais outra E fica perto da covilhã É que eu fiquei lá toda a noite E saí lá de manhã Ainda te vou dizer outra E amiga na desgarrada Que eu me teme para a Coimbra E nem sabia que ia na autostrada Esta canta é assurada Esta canta é assurada No monte lá no teu rumo Ó, te diz eu, ó, meu amigo Pá, pudeira, vó, vai, parou Fica, pudeira, vó, vai, parou Fica, pudeira, vó, vai, vai, vai Parece que nem é teu costume Há histórias que eu já sei Há histórias que eu já sei Que já linda é minha aresta Vou fazer o povo e o povo Que já linda é minha aresta Nem sabia-se que estavas na autostrada A mais que eu podia-se na luz da testa Já me está a suar a testa Já me está a suar a testa Tenho que cantar vagarinho Mas olha, ó Liliana Deve ser do copo de vinho É que eu não posso cantar alto E tenho que cantar baixinho Ainda posso acordar A minha vizinha e o vizinho Ui, que problema Não cantes em tão altinho Não cantes em tão altinho Eu não tenho pra que trabalha Meu amigo se tiver pra cantar alto Oito de baixo da solitária Ainda posso acordar Esta gente boa está a ver Um abraço eu vou deixar Que eu não digo bala-bola Daqueles dedos estamos unidos Um abraço para o João Paula Que eu precisava avisar Que temos Me cantar e destrava os molhos O meu irmão a vê-lo em direto Até se arregulam os olhos E eu vou-vos contar Que aqui não amanhece Porque a gente boa é do bem Aqui a gente não se esquece Boa Olá Viu-lhe a paz Beijinho E aqui não se padece E aqui não se padece Viva toda esta alegria Que nos estão connosco a partilhar Dizem que somos boa companhia E fico muito satisfeito Vamos voltar qualquer dia Por isso esperem minha gente Isto agora vai reventar E a nossa amiga Liliana O lenço agora vai tirar Mas há pouco vamos parar Mas há pouco vamos parar Se minha cantidade não é soia O que está por baixo ao enxá-lo E agrinho na tua igreja Depois do jantar vem a ceia Depois do jantar vem a ceia As cantinhas estão a crescer A quem o espere este direto O beijinho tem nada a dizer Quis o povo entender A desgarrada a cantar Espero que quem nos veja de esse lado Esta cancha esteja a gostar Também ó tirado o beijo Um abraço de amizade Que confesso há muito muito de si E já deixaste o seu lado Já tivemos a aventura juntos Só da nada para a brincadeira Para quem me ouve e me escuta O nome Liliana Oliveira Que boas amizades deixamos Na linda terra da Moreira Numa linda brincadeira Numa linda brincadeira Liliana vou-te contar Mas na terra da Moreira Eu tinha duas a cantar É o rabo Aquelas uma ao lado da outra Comigo conseguiram rebentar Por isso ó Liliana E da canto à maneira Também quero deixar um beijinho Para a nossa Cátia Pereira Que ela está nos a ouvir E amiga vou-te explicar Que vamos quase terminar Que o jantar tenho que ir preparar Muita gente está a escutar Muita gente está a escutar E eu não queria dizer as meia Um beijinho com a malar Onde está nos inimigos Para a Moreira O amigo louco está a ver E diz que ele tem ciência Que o amigo estávamos a falar E uma mulher com competência A Cátia e a Moreira A tu não tu que tens mais paciência Agora é a tua vez Deixo em forma de um recado E já adorámos nós Vem a Moreira o ano passado E te a mim lhe vou-te falar Que foste muito bem a votar Mas não fiquei atrapalhado Não fiquei atrapalhado E tu bem reparastes Que depois de nós cantarmos Tu logo te safastes Mas vou-te dizer Liliana E vou-te dizer a cantar Que a linda terra da Moreira Nós temos que ir lá voltar Que a malta que lá esteve Gostou-nos de ouvir cantar Contigo tenho que concordar Contigo tenho que concordar Que desta forma nos revelamos Que nós estivemos a cantar Dançamos, também cantamos E tanto que nos divertimos É o melhor que daqui damos vamos Porque às vezes nos cansamos Isto é preciso coragem E tantos quilômetros estava Que tanto ganhei a viagem Mas depois é compensada Fazemos fotos de lealdade Por voas de cadeiras E o tom dos anos da amizade Vou terminar sem voidade Que aqui já não me atropias O amigo António me pede O amigo António em Rias Que é um homem sem voarias Olha que vais confundar Deve ser meu amigo Pois deixe-me ser a tua cantar Para ele vou eu cantar Para ele vou eu cantar E em casa não tenho frio Liliana vou-te dizer O António em Rias É o meu tio E ele está muito bem E eu digo a toda a gente Que ele está na sua casa E é irmão do meu agente E o meu agente é meu sogro E nossos lindos e alegrias Olha que também amiga É o nosso amigo Zeca e Lias É cantar na minha filha É cantar na minha filha Aleluia na sincerinha Tás a escovar o sorrinho Que lhe roubaste a filha Bruno Santos, obrigada Bruno Santos, obrigada A cantar na desgarrada Desgustar na minha voz Eu tenho a doela afinada Mas nem sempre é assim Quero o povo bem disposto É que às vezes fica complicado Quando chega ao mês da doastro Tanta gente não há via Daí meia eu faço prosa Olha o José que tenho Que tão bem nasceu Valatista E não tem a curva desgarrada Também um beijinho A Raquel Valista E tu tens raça de fadista Tens raça de fadista E assim é que é jeitosa E ouve lá tu Liliana Linda pantera cor-de-rosa E isto está muito bem E agora quero dizer Amigos fiquem em casa É o melhor que podem fazer E tenham agora amigos E tenham alguma paciência Quem vencer esta quarentena Viva a sua resiliência É para quem tem resistência É para quem tem resistência Se volvo a sua pé a notas Meu amigo depois disto Nós ficaremos mais fortes Para quem aguentar a quarentena Que tenha anos de virtude Vamos aguentar este tubo E viverá-nos muito consolúvel Boa A nossa atitude É verdade desaceitar Também temos a tarde feitas Que aqui nos está a espreitar E também é uma velha cantadeira E ainda voltas a demonstrar Para o André Morais Olha um beijo ao deixar E também para o Renato Irmão Fica um beijinho no ar Obrigada a quem nos ouviu É verdade desaceitar Mas esta linda descartada Desgarrada e alegra a nossa alma E eu vou-te explicar agora E obrigado ao João Que esteve aí desse lado Agarrado em boa mão Tens a gaita afinada Obrigado amigo João E obrigado a toda a gente Também quero dizer Que estiveram no outro lado E que nos estiveram a ver Que as rotinas da quarentena Estão a limpar a mobília Também quero deixar um abraço Liliana para a minha família É que eles estão tão longe E a única agora é que são elas Que eu já tenho saudades do perro E também saudades de Dornelas Somos daqueles pagarelas Somos daqueles pagarelas Não te pujo ao assunto Manda um abraço para os imigrantes Que nestas horas sofrem muito Longe da família e dos amigos Meu coração a lembrança Nem qualquer país podem montar E ficar desguardados em casa Mas é para o bem de todos É verdade que há tudo um pedaço Mas depois e tal mais forte amigos Será o nosso abraço Quando a gente se vê encontrar Deixo altos de mal e alvade Vão deixar certamente Nesta hora chora a saudade Mas depois tanto um beijinho Como um abraço só com mais bondade Para quem nos ouve e nos escuta Desse lado estão a ficar E para quem nos ouve e nos escuta E para quem nos ouve e nos escuta E para quem nos ouve e nos escuta E também muito obrigada Para quem nos ouve e nos escuta Para mim e para mim e nos escuta Eu também deixo um abraço Oh Liliana para os teus Obrigada E deixo para toda a gente Que nos está a ouvir Espero que tenham gostado E se estejam a divertir Foi um bocado bem passado Na vossa companhia Adeus a toda a gente Adeus até qualquer dia Mas ainda vou cantar uma Nesta tarde de loucura Que a nossa amiga Liliana Que gosta desta aventura Acabou de lançar uma música Que se chama Pisadura Pisadura Não quero perder a costura Não quero perder a costura Que nisto tanto a porta Um abraço eu vou deixar A linduosa ponte da vaca Para o amigo qualquer só martinho Que nisto bem o cabiare Que mandou-nos um abraço Nós vimos o povo em lhe ter Um abraço Diário Silva Que já achei Tenho que Estavam a perguntar Quando é a próxima Eu não usarmo um truque Fiquem atentos Gente boa Às redes sociais E Facebook Eu vou lançar O meu truque Passei a idade dos porquês Fiquem atentos Deixaremos lá Vamos cantar A próxima vez Uma vez E a cantar em português E a cantar em português Vou dizê-lo mesmo agora Obrigada Liliana Obrigada por esta hora Esteve tudo muito bem E assim mesmo é que é Quando houver a próxima vez Vocês vão saber quando é que é Já É Páscoa É Páscoa Tempo de fé É Páscoa Tempo de fé A desgarrada Vimos cantar Como nem parece Páscoa Algo me está Volta a passar Mas como não posso esquecer Olá Páscoa Quero desejar Para ti Que há Minha família Há quem Vê de mar A custa E com a Páscoa Também eu deixo Para quem nos Vê e nos Esculpa E essa é a nossa Labuta Esta é a nossa Labuta Contigo também Cá estou Tenho saudades Da Páscoa Dos tempos Do meu avô Mas olha que agora Esta Páscoa Não sei para onde Ele levou Só sei que é A linda Páscoa E o Senhor Ressuscitou Que haja Muita alegria Amigos Vou-vos explicar Para toda a gente Que nos vê Um abraço Quero deixar E para vós De este lado E a todos Em especial Espero que tenham Gostado Da desgarrada Virtual Vamos Estamos a chegar Ao final Estamos a chegar Ao final Que isto Só mulher Seriana É assim mesmo Tal Qual Desguardem-se Na quarentena Que minha Idade é plena Para o cantigas Com virtude Fica um beijinho Continuar Com votos De muita saúde Terminamos Com virtude E aqui Nos aceitar Um beijinho Para ti Tiago E para quem Nos está a escutar Votos De uma bola Páscoa Um abraço Vamos Um abraço De uma bola Páscoa Um abraço Um abraço Obrigado Obrigado A todos Sem vocês Desse lado Não faria sentido Se quer estarmos Aqui Por isso Obrigada Por se dedicarem Um pouco Ao nosso direto Por partilharem Por comentarem Por interagirem Connosco E por sempre Nos apoiarem Naquilo que são As nossas tradições E que não queremos Deixar morrer Por isso Obrigada Por estarem Desse lado Continuem Atentos Ao meu facebook Quem ainda Não me seguia Faça favor De seguir Quem ainda Não seguia O Tiago Os meus amigos Toca A seguir O Tiago Que a gente Boa E vale a pena Seguir Porque tem Certamente Coisinhas bonitas Para vos apresentar Obrigado Tal como eu tinha Agora E terá que ficar Tudo em cidade Porque o coronavírus Vai estragar tudo Mas bem Pessoal Resguardem-se Beijinho a todos Junto da vossa família E espero estar Em breve Na vossa companhia Mas em palcos E não Virtualmente Mas vamos fazendo O que podemos Para estar perto de vocês Obrigada mais uma vez Por estarem desse lado Sigam as redes sociais Que nós vamos Estando em contato Com vocês Informando Quando estaremos Em direita E quando temos Coisas para vocês Poderem entender-se Um pouco nesta quarentena Muito obrigada a todos Uma feliz pasto Um abraço a todos Um abraço para ti Por enquanto Fiquem em casa Obrigado Liliana Aproveito também Para agradecer A todos Os que estiveram Do outro lado Nesta fase Complicada Uma fase muito difícil Para muita gente Mas nós também Tentamos com isto Com esta desgarrada Chegar a casa Das pessoas Alegra-las Estes momentos Dar-lhes estes momentos De alegria Para que possam Passar mais facilmente Este tempo Este tempo Que realmente Nos veio Abalar a todos E que estamos Todos no mesmo barco Aproveitar também Um momento Para desejar a todos Uma Páscoa feliz Uma Páscoa santa E se possível Por enquanto Fiquem em casa Porque realmente É necessário Nós também estamos É difícil É complicado Mas certamente Assim vamos todos juntos Vamos vencer Está bem? Um abraço a todos Obrigado 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 Um abraço Tenta A pessoal Agora Mas meus amigos Temos de caminhar Direto Espero que se tenham divertido Tal como nós Foi um gosto Obrigado Obrigado João Um abraço Um abraço Um beijinho Saúde A todos E até breve Boa Obrigado Tchau Tchau Obrigado Tchau